E aí, eu me lavo aí E aí, eu me lavo aí E aí, eu me lavo aí Tem que seitud ircou a t-shirt de peh Alright, o que é o que sepersona que é? Tem que se宣 faz parte? Não, ele tem que solte payments Tem que se sentar em casa Tem a t-shirt eu me lavo aí É isso aí está, meu irmão Já está aqui Ele vai vir a carro Não, ele vai vir a carro Ele vai vir Obrigado.